É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Paulão Funileiro, diretamente de Franca, interior do estado de São Paulo. Pessoal, estou fazendo uma promoçãozinha aqui na loja do Mecânico, vou aproveitar e fazer essa abertura. Galera, vídeo do Opalão, você que perguntou aí, Paulão não vai fazer a calafetação? Nesse vídeo a gente vai mostrar aí para vocês, fazendo toda a calafetação do Opala e uns extrazinhos a mais ali, vocês já vão perceber como esse Opala está ficando, tá certo? Espero que vocês curtam o vídeo aí, se curtiu o vídeo não esquece de dar aquele joinha, comenta, deixe seu comentário ali para dar um like no canal, para ajudar o canal, ajuda bastante. Segue a gente nas outras redes sociais, Instagram, TikTok, tá certo galera? E não esquece, mão na lata! E aí E aí E aí Tchau. 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 Galera. Tá aqui o Opalão. A gente tá jogando agora batida de pedra por baixo aqui. Pessoal, essa batida de pedra, veio uma batida de pedra importada, tá? É essa daqui, ó. Da 3M. Pra jogar essa batida de pedra Pessoal Tem que ter esse rebobro aqui Tá O dono do Opala Que mandou pra gente E aí agora a gente tá jogando aqui Esses bicos aqui Você tira, você troca E fica lá dentro Mostrar pra vocês como vem Vem dessa forma aqui Tá pessoal Aí você faz o puro e encaixa no bico E joga a batida de pedra Tá Aí Ele vai soprar aqui Jogando, não é igual Não é igual o revólver de batida de pedra Não, mas parecido Tem a regulagem aqui Você regula a quantidade E vai jogando Ele vai soprando Tá vendo Ele faz uma textura E aqui é como se fosse uma pintura Você tem que vir fazendo De mão Tá Aí agora mostra aqui a textura Vai ficando uma textura Tá pessoal Tá pessoal Aqui são várias de mãos Aqui são várias de mãos Acabou Acabou Agora a gente tira Tem a mangueirinha Tem a mangueirinha aqui Voltar a mangueirinha Segura Tira Isso aqui vai polir Tá pessoal Ó Já não presta mais E aí vem E aí vem pegar a outra Fazer o furinho Aí vem pessoal Faz o furinho Ó Coloca E aí vem E aí Aqui E aí E aí ? E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí